Legal também, a gente experimentou bastante. Que bacana, cara. Muito legal, amigo. O Luquinhas Drummers, ele falou, perguntou, qual série de bateria que você usou no disco Vamos Bater Lata ao vivo? E por quê? Nessa época eu tava com a Mapex. Certo. Qual era o ano? Que ano? Não lembro. Que ano? Vamos Bater Lata foi 84. Na turnê do Vamos Bater Lata. Foi engraçado que a gente tava vindo de uma certa rebordosa com o álbum Severino, que foi um álbum muito experimental. A gente gravou esse disco na Inglaterra, com o Phil Manzanera na produção. O Phil Manzanera era guitarrista do Roxy Music. Ele era um colombiano que foi morar na Inglaterra e virou um músico de sucesso e depois ele virou um produtor. Ele dava muita força pra bandas latinas e artistas em geral. Enfim, lá na Inglaterra ele produziu um monte de gente, bandas europeias e tudo. E aí rolou um canal lá pela nossa gravadora. E a gente gravou o Severino lá no estúdio dele, acho que era Surrey, se não me engano. Que é uma região suburbana de Londres, onde os Beatles tinham as suas casas, né? Que era uma região muito bacana, muito rica. E o Phil Manzanera tinha esse estúdio lá e foi onde ele gravou o último álbum do Roxy Music e tudo. Então tinha toda uma certa aura de ser um lugar bacana e tal, não sei o quê. E a gente teve uma experiência meio traumática, porque ele tinha um engenheiro de som lá meio maluco, um americano lá meio maluco, se achava o último biscoito do pacote. E aí a gente lá, brazucada, né? Chegou lá do mato e tal, não sei o quê. O cara era muito arrogante, muito chato. E no final a gente teve um certo bode, mas acabou que o disco ficou... Enfim, foi o resultado do que a gente fez ali naquele momento. Eu gravei com uma bateria que tinha lá, acho que era uma Pearl, que tinha lá. Eu levei caixa, levei pratos e tal, não sei o quê. E aí o disco tem os seus méritos, assim, mas ele teve uma recepção muito fria na época, porque a virada dos anos 90 foi muito cruel com as bandas de rock que já estavam estabelecidas. O pessoal bateu muito forte, a crítica musical estava no meio de saco cheio do rock brasileiro, sei lá. E aí o disco não fez nenhum sucesso no Brasil e, muito pra nossa surpresa, foi um disco muito vendido e teve muito sucesso no mercado latino. Inclusive o nome do disco lá fora era Doze Margaritas, que era uma das músicas do álbum, né? Do Severino. E a gente, algumas músicas desse álbum a gente gravou em espanhol, exatamente pra sair nesse canal aí que a gente tinha aberto, né? Com o mercado latino, do México até a Argentina. Naquela época tinha acabado de começar a MTV Latino também, que era uma MTV em espanhol, né? Que ia também do México até a Argentina, enfim. E aí a gente pegou uma Marola muito legal e Doze Margaritas virou uma música de sucesso lá, versão espanhol e tudo. Então a gente, nessa época, a gente fazia muito show pela América Latina, né? E aí, quando a gente viu, a gente estava fazendo uma turnê baseada no Severino, aqui no Brasil, que era um disco que não teve nenhum sucesso. E os shows estavam cheios sempre, né? Porque a gente se lembrou que a gente tinha muito fã aqui no Brasil também. Então, a gente fez questão de registrar essa turnê do Severino, que virou o Vamos Bater Lata, que foi um dos discos que mais vendeu na nossa carreira. Que além do álbum, do Registro Ao Vivo, que era a turnê do Severino, basicamente, um monte de música do Severino e tal. Naquela época a gente já tinha um monte de música conhecida também. Além disso daí, no pacote vinha um CD com quatro músicas gravadas em estúdio. Entre elas, uma brasileira, né? A música lá dos 300 Picaretas, né? Do Luiz Inácio, os 300 Picaretas. Esta Tarde e Saber Amar. Essas quatro músicas que acabaram virando hits de rádio também, né? Então, a gente retomou um pouco aquela coisa de estar presente nas rádios e tal, né? E foi muito legal, foi muito interessante o resultado todo. Nessa época, o Lira tocava com a gente, a gente fazia muita dobradinha lá, né? Bateria e percussão. Tinha um especial no meu erro, que a gente brincava um pouco com a percussão e a bateria, né? O Herbert se estendia lá um solo do Soul Sacrifice, que era uma música do Santana, né? Que ele tocou. A versão famosa ficou a do Festival de Woodstock, né? Um grande clássico lá do Santana e nessa hora a gente espalhava a brasa pra todo lado. Descia o braço. É. Que legal, cara. Legal, interessante, hein, cara? É. História pra caramba, hein? Pois é. Vamos lá, então. Ah, o Matheus Josué, ele perguntou como faço pra desenvolver um metrônomo interno. E aproveitando também, se você usa soma ao vivo, alguma onda de clique no vídeo, assim. Cara, clique é importante, assim, principalmente, eu acho que o clique é um negócio que você desenvolve como se você estivesse aprendendo a andar de bicicleta. Chega uma hora que você não precisa mais de rodinha, né? Ou seja, o clique, né, ele ajuda você numa gravação, né? É importantíssimo você ter essa destreza, né? Então, é legal você praticar o metrônomo em vários andamentos, né? Engraçado, eu já percebi a dificuldade, por exemplo, a gente tá falando aqui do Severino, quando a gente foi gravar uma música lá que era uma balada super lenta, 80 bpm, assim, que era um rock que o Fito Paz fez uma letra em homenagem ao Charlie Garcia. Então, é uma música em espaço que se chama El Vampiro, O Barco, El Solo. E quem tocou com a gente nessa música, também a gente se orgulha muito, foi o Brian May, do Queen. Ele foi lá gravar, a gente tinha conhecido ele também numa situação aí. E o Brian May veio ao Uruguai fazer um show no festival de rock que a gente tocou em 92, sei lá, 92. E aí ele gostou muito dos Paralamas que a gente tocou antes dele, né? E aí ele chamou a gente pra abrir a turnê, alguns shows ele ia fazer uma meia dúzia de 6, 7 shows pela Europa, principalmente pela Inglaterra, quando ele lançou o primeiro álbum solo dele, Back to the Light. E aí a gente foi lá arriscar tudo, né? Tocar pra uma plateia que queria ver o Brian May. Mas foi legal, eles receberam bem a gente, eram basicamente fãs do Queen. E receberam super bem o nosso set lá, a gente tocou rápido, não doeu nada, né? Mas foi muito legal que essa música que eu tava falando, enfim, eu precisei me agulhar muito porque o pessoal trouxe gravado o piano do Fitopaz pra gente tocar em cima. E o andamento era 80 bpm, né? Era bem lentinho, assim, né? Então, aí eu não tava muito acostumado a tocar coisas assim muito lentas, né? E foi um desafio, assim, pra poder ficar legal, né? Então, é, acho que é um grande pedido dessa. Você ter essa destreza de experimentar, tocar com o metrônomo em vários andamentos. Acho que, de alguma maneira, até tocar mais rápido parece mais fácil, né? Você acaba ficando um pouco mais, pega mais os rebotes, assim. Esse é o 80 bpm, mais ou menos, você falou. Você usou ele 80 ou subdividiu? Você lembra? É, depois eu dei uma subdividida, assim, né? Subdividida, né? Você não usou exatamente ele, tá? É, a 160, né? Você dobra, né? Isso, isso. Ajuda você um pouco. Isso é uma curiosidade que a galera tem, também. Isso é interessante você falar também, porque tem um momento onde, se você internalizar bem, se você deixar, se você respirar e deixar a coisa levar, o grande sensorial disso é quando você não ouve o clique, né? Quando você tá tocando legal, você não ouve o clique, né? Se você começa a ouvir o clique é porque você tá ou na frente ou atrás, né? Do beat, né? Quando você crava, você praticamente não escuta. Exatamente, é um momento zen, assim, né? Se você tentar manter isso, é como se você estivesse andando numa corda... Exatamente. Numa corda bamba, assim, né? Você tem que andar equilibradinho ali, né? Só que não pode demonstrar o... como que fala? O respiro em cima do clique, né? Exatamente. Aquela coisa desesperadora, né? É, quanto mais você ficar em cima disso, mais você desenvolver isso, mais facilmente você vai encarar um andamento qualquer numa gravação. Hoje em dia, muita gente, não tem muita coisa aí que você vê. Principalmente essas bandas do meio sertanejo, né? Os caras tocam com clique porque tá tudo sequenciado, né? Com convença, né? E aí eu tenho ouvido a galera comentando sobre isso, até... Já é uma coisa muito comum há muito tempo lá fora, né? O Marrakin tocava assim como a Madonna, era tudo sequenciado, né? Você toca lá, o som da bateria é em tempo real, mas você tá ali num trilho... O David Wecker mesmo fala, né? Que ele coloca elementos de percussão pra até ajudar a swingar, no caso, né? É. Eu acho que essa que é a proposta. Mas hoje o para-lamas você não usa clique ao vivo? Não, não. Não, né? Não, a gente vai bem soltão, né? Nem pra pulsação, nada. Também não. É isso que a galera tem. Acho que a gente ensaia bastante antes de pegar a estrada. É até curioso porque tem algumas vezes em que você tá com esse internal clock, é... Não sei se varia muito com a altura em relação ao nível do mar, não é? Sim. Tem vezes você tá tocando um pouco mais rápido, tem vezes você tá tocando um pouco mais devagar, mas tudo isso dentro de uma linha de coerência, né? Que não vai prejudicar, né? Exatamente, é. Legal, legal. E é legal até uma disponibilidade do B, do Elvis, de não gostar de tocar com clique também. Eles acham que é legal você tocar mais solto. Não fica muito amarradão, né? É. O tipo de música que a gente faz permite isso, né? Sim. E eu acho que não existe, assim, o certo ou errado, o que é melhor ou o que é pior, né? Tipo, o que é necessário. Sim, soar bem e tá confortável, né? Exatamente. Bacana. Cara, qual a importância de um tech na estrada, cara? Na visão? Cara, é muito legal. Acho que hoje em dia, dada a exigência que a gente tem de frequência de show, de qualidade, né? De som, de compromisso com qualidade, acima de tudo, você ter um técnico legal é essencial, né? É o tipo da coisa que te dá total garantia, né? De que as coisas vão estar no lugar, de que vai estar tudo funcionando, o kit vai estar até afinado. Sim. É claro que a gente vai lá dar um tapa de vez em quando e tal, mas é importantíssimo, assim, e é uma necessidade muito grande. E é bom que o pessoal saiba, né? Que é uma coisa que tem demanda, né? As pessoas que se dedicam a esse tipo de coisa são importantes e merecem serem consideradas. Sim, reconhecidas. Reconhecidas e tudo mais e eu só vi isso... a gente acompanhou um desenvolvimento no Brasil da cena musical, principalmente do rock, do pop, onde isso se tornou imperativo, né? Você precisa do hold, você precisa do técnico pra poder você tocar despreocupado, ficar numa boa, né? Saber que não tem roubada, que você tá lá com o teu instrumento em cima, tinindo, montado direitinho, assim, pô, afinado, arrumado e que isso é importantíssimo, importantíssimo, né? E pra todo mundo que tá aí, cara, pô, é uma via muito interessante, assim, pra quem se dedica. Eu acho que tem canais ainda, tem muito desenvolvimento pra isso e eu acho que ainda existe até uma carência na cena musical de pessoas capacitadas e comprometidas com esse tipo de trabalho. porque não é um bico, não é uma coisa menor, é uma coisa que tá cada vez mais sofisticada, exige conhecimento, exige aprendizado, né? Sim, sim. E experiência, né? Então, se liguem aí porque... É importante, né? Drum Tech, Hold, é uma das coisas, assim, é que nem um box de Fórmula 1, cara. Para o carro, os caras têm que trocar o pneu em 19 segundos, né? Exatamente, cara, exatamente. Isso aí. E pra isso tem que ter conhecimento, tem que ter know-how, tem que ter sabedoria também. É, legal. Cara, agora eu vou falar um pouco sobre o seu projeto Call the Police, né? Como que surgiu com o guitarrista Andy Summers, né, cara, o caramba, juntamente com o Rodrigo Santos, certo? Exatamente. Como que surgiu essa... Cara, eu também... Esse encontro. Eu tô me sentindo o cara mais sortudo do mundo, né, porque o Rodrigo Santos, há uns três anos atrás, ele acabou esbarrando com o Andy Summers numa jam, num bar lá, num restaurante, num pub lá no Rio. E aí eles combinaram de fazer alguma coisa a mais nessa pegada de rock, porque o Andy Summers estava vindo ao Brasil com frequência pra fazer um mergulho na bossa nova, que é um negócio que ele sempre gostou muito e tal. E aí ele tava muito junto do Roberto Menescal, que é um cara que todo mundo sabe, né, um dos grandes mestres da bossa nova e tudo, tava ali no começo e tudo mais, do movimento estilístico e tudo, e o empresário do Rodrigo Santos era empresário também do Menescal, e aí eles fizeram umas paradas juntos e tal, e aí quando o Andy Summers resolveu fazer essa parada de rock com o Rodrigo, eu até vi esse primeiro show lá no Rio, num teatro. E passados uns meses o Rodrigo falou, pô João, impressionante, todo mundo queria saber se você ia tocar com o Andy Summers, porque tava todo mundo esperando você subir pra tocar. Aí a gente decidiu, cara, vamos fazer um projeto especial aí comigo, isso foi o Rodrigo, né. E aí você na batera e o Andy Summers, a gente faz só polícia, repertório de polícia. Falei, cara, já tô, né. E aí ano passado levou mais um ano pra gente se encontrar, e ano passado a gente conseguiu fazer a turnê, a gente ensaiou uns, sei lá, uns 5, 6 dias, e caiu na estrada, né, fizemos 6 shows, e foi super bacana, assim, né, e eu fiquei sem acreditar naquilo, cara, porque o Andy Summers é um, é um mito, né, o cara é um, é um, é um ícone, né, da guitarra, de uma banda que foi uma das últimas grandes bandas de rock, né, vamos dizer, do Polícia, né, tudo que eles representaram na época, nos anos 80 e tudo mais, no final dos 70, eles tiveram um momento de expressividade gigantesca, né, de influência, né, muito grande, né, no rock. E quando eu vi, eu tava tocando ali com um super-herói, né, do rock mundial, né. Isso é muito massa. E foi muito legal, a ponto de a gente repetir, a gente vai começar novamente uma turnê aí, com, acho que, dessa vez vão ser, acho que 8 shows, e vamos repetir aí a dose agora na segunda quinzena de junho, do dia 14 ao dia 24 de junho, a gente vai fazer 8 shows, começando por Buenos Aires, a gente vai tocar em Buenos Aires dia 14. E o último show dia 24 é no Rio, no Vivo Rio. E aí vamos repetir algumas praças, tipo São Paulo, aqui a gente vai tocar de novo, acho que no Tom Brasil. E as datas, aos poucos, vão saindo aí nas mídias. Mas é, tipo, pito no lixo total, né, como se diz no futebol, né, gente, feliz da vida. E uma das grandes surpresas pra mim, é bom que se diga, é que o Rodrigo, cara, ficou com uma responsabilidade gigantesca de fazer o papel do Sting. E ele se saiu muito bem, cara, muito bem mesmo, impressionante. Todo mundo que vai ver o show, pô, chapa com ele ali. Ele canta do jeito dele, mas é muito respeitoso, né, com a levada original das músicas, com o repertório. É meio parecido, cara. Ele é um dos caras, ele fala isso pra quem quiser ouvir. Assim como eu fui super, né, macaco de imitação do Copland, assim, pra falar de uma maneira despojada. Ele sempre foi super fã do Sting, tudo que o Sting representa, enquanto um baixista que foi pra frente, né, um baixista frontman, né, que cantava e tudo mais. Então ele, ele meio que botou pra fora, né, toda essa influência que ele tinha do Sting e foi muito legal, assim. A gente, cada show era melhor que o outro, a gente brincou, bateu bola, né, tem horas que o Andy Summers vai solando que ele vai lá pro planeta, Andy Summers, e a gente vai atrás, sabe, é muito legal, assim. Que é bem, bem na onda. Divertidíssimo, super legal, é um privilégio poder fazer esse projeto, muito bacana, né. Vou deixar até o link do Synchronistic, que é do, acho que é vocês ensaiando no estúdio, vou deixar aí, galera. Você vê que é bem legal pra caramba mesmo, os três. É, ali foi a primeira vez que a gente tava tocando, né, já tem coisa mais... Pô, mas já tá rolando. Eu acho que saíram muitos filminhos aí no YouTube, né, do shows, né, ao vivo, que são uma pequena amostra do que tá acontecendo no shows. Cara, a galera vem abaixo, é muito bacana. Muito legal mesmo, cara. Super, super. Parabéns mesmo, João. Astral total. Astral total mesmo. E agora vamos finalizar aí, João, deixa uma mensagem aí pra galera que tá começando, que já quer viver, cara, da música hoje. Seja como Sideman, ou tem sua banda, cara, o que você poderia deixar aí pro público aí? Cara, vivemos tempos fabulosos, eu diria isso. Eu digo isso do ponto de vista de alguém que não tinha uma bateria pra começar a tocar, eu sempre sonhei em ser baterista. Eu tive que batalhar muito pra vencer as dificuldades que eu tinha. Meus velhos não me deram a bateria, não porque eles não queriam, eles não tinham grana pra me dar uma bateria. Eu tive que arranjar uma bateria velha que tava jogada num almoxarifado de uma escola abandonada lá na rural. Quem interferiu foi o pai de uns amigos meus, a quem eu devo muito até hoje. E eu acho que hoje em dia, a gente tá falando aqui agora da democratização, do acesso aos meios pra você poder fazer música. Antigamente era difícil, você imagina a história que tem do dia que o George Harrison pegou um ônibus lá em Liverpool pra ir pro outro lado da cidade pra aprender a fazer um acorde que o Paul ia ensinar pra ele. Caramba! Ou seja, hoje em dia a internet te abre um leque infindável de opções pra você se informar, aprender alguma coisa além do que você já sabe. Positivamente e negativamente, né? Tem que tomar os seus cuidados. É claro, é assim, né? Tipo, é, eu digo assim no melhor dos sentidos. Hoje em dia, eu por exemplo, descobri pelo Instagram algumas pessoas fantásticas como o Benny Grab, por exemplo, como Annika Niles, por exemplo. Hoje em dia eu fui no, até o Paulinho foi um dos culpados disso também. Eu fui no workshop do Steve Jordan e foi um negócio sensacional. Foi muito tempo que eu não vi uma coisa tão bacana, assim, tão realista, tão legal, tão zen, assim. E eu acho que as ferramentas estão todas aí. Hoje em dia até é um negócio que é tão grande esse leque que você realmente às vezes pode estar batendo cabeça, procurando do lado errado. Mas se você, também, se tocar que é bom você variar um pouco, ou ir atrás de outras coisas, você vai acabar achando o que você quer, né? Mas eu acho que tem, assim, vai ter sempre o determinante, assim, né? A música significa muita coisa pra muita gente. E, mais uma vez, é uma perda de tempo pra você ficar patrulhando o que é bom e o que não é, o que é verdadeiro e o que não é, você vai saber de cara, né? O que é que você gosta de fazer, o que você tá afim de batalhar pra fazer. Eu acho que é legal você ter um pouco essa noção, né? De pra onde é que eu vou caminhar, o que eu quero fazer dessa minha caminhada, né? E aí, as opções são muitas e acho que o grande influenciador nisso tudo é realmente a tua vontade, a tua força interna, o que você quer fazer. Estava falando aqui do Planeta Andy Summers, acho que a bateria tem isso, né? Tem muita coisa dentro do espectro musical pra você aproveitar. Mesmo que você não seja um baterista de metal, você vê o Achilles Pritzker tocando, é inspirador. Você vê o Eloy Casagrande tocando, é inspirador pra caramba. Eu não quero ser nenhum dos dois, mas quando eu vejo esses caras tocando, me dá vontade de tocar. É legal, né? Quando eu vejo o Kiko Freitas tocando, cara, pô, é fantástico, né? E aí, você tirar essas pequenas lições de tudo e ir botando na tua cesta é importantíssimo, assim, também, né? Pra você ter essa bagagem e se virar nos 30. Hoje em dia, a profissão de músico, ela tá mais do que consolidada. A concorrência é muito grande, né? Pra tocar no bar, pra tocar na igreja, pra tocar na rave, sei lá. É muito grande a competição e você tem que ser muito bom pra você se destacar, né? E acho que isso tem um lado, assim, né? De tá todo mundo na savana lutando pela sobrevivência, né? Então, é... E ao mesmo tempo, você não se deixar abater por isso, né? Vão ter sempre alguns reveses, mas vai ter alguma hora que você vai conseguir fazer a cesta de três pontos, né? Então, eu acho que é por aí, assim, tipo, tem que perseverar muito. Eu acho que hoje em dia o baterista consegue se virar sozinho. Tem muito... O caso do baterista que faz muito workshop, que é legal pra caramba, tocar com base pra gravada, pá, não sei o quê. Porque é um exercício musical muito interessante. Até a didática da bateria virou uma coisa importante. Todo mundo tá querendo um professor de bateria hoje em dia, né? Eu também, inclusive. Mas é por aí, cara. Tem que perseverar e tem que ter essa sensibilidade mesmo de saber se você tá indo na direção que você quer mesmo, se você tá se sentindo subjugado ou tá abrindo muita concessão. Às vezes é... Você é obrigado a abrir alguma concessão. Tocar não tanto quanto você gostaria, né? No estilo que você gostaria e tal. Mas é... Talvez você tenha que se dar um trabalho também, né? Tipo... Experimentar isso se realmente as coisas não tiverem tão... Não tiverem devolvendo tanto pra você, vai sair pra outra, né? E nem sempre é só a grana, nem sempre é só a compensação material, né? Eu acho que você tem que estar satisfeito com o que você tá fazendo. Então, vivemos tempos fantásticos, cara. Acho que é por aí. Quando a gente começou, em 1982, gravar um disco era uma coisa do outro planeta, né? E as dificuldades pra isso eram enormes. Você tinha que ter um contrato com a gravadora, você tinha que, né? Torcer pra que alguém prestasse atenção em você de alguma maneira. Era um filtro muito... Um funil muito estreito. Hoje em dia, não tem funil, né? É... Tá todo mundo, como eu falei aí, na mesma raia, né? Na mesma raia... É isso, cara. Perseverar e fazer o que o coração mandar, né? Muito bom, João. Cara, muito obrigado mesmo por ter disponibilizado esse tempo aí. Pô, é barato poder falar assim e sair um pouco daquela obviedade toda, né? E, ó, é o seguinte, ó. É, paradido. Paradido. É assim que fala, é. Não, mas muito obrigado mesmo, cara. Não, vai ter. Sabendo que sou fã do seu trabalho. Quando vocês vieram tocar aqui, nossa, faz tempo isso daí, na turnê 9 Luas, aqui do lado do palco, assim, cara, olhando. Pô, te... Como pra mim, como pra todos os baterias, com certeza, um... Que barato. Uma inspiração, cara. Obrigado, William. Eu fico muito feliz quando ouço esse tipo de coisa, porque eu tô ali, cara, fazendo... Vendendo meu peixe ali numa boa. Pô, eu fico muito feliz quando eu recebo esse reconhecimento. Todo mundo que vem falar, começou a tocar bateria por causa dos paralamas, né? Eu acho que é por causa dos paralamas, né? Mais do que qualquer coisa, né? Porque eu não estaria aqui se não fosse os paralamas. Sim, sim. Mas você é o coração do trio lá, cara. Então, assim, muito obrigado mesmo por essa oportunidade. Valeu, muito bom, meu. E galera, valeu, então. Esse foi mais um bate-papo dos anos 60 com o grande João Baroni. Espero que tenha gostado. Deixe seu curtir. E não deixe de se inscrever no canal. E vai ter as redes sociais aí pra você estar acompanhando o João Baroni aí. Instagram, Facebook. É, tem o Instagram oficial, meu. Tem a fanpage no Facebook. A fanpage tem também. Minha também. Tem as mídias dos paralamas também. E estamos aí. Estamos aí na estrada direto. Legal. Vou deixar aqui tudo o link aqui na descrição do vídeo. É só você sair seguindo, beleza? Obrigado, então. E até o próximo vídeo. Valeu. Isso aí, galera. Tchau, cara. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.